Tá piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde, salve gatinha, salve rapaziada Firmeza total, hoje ligamos a câmera aqui num lugar diferente Então é isso aí, sabadão, 12h20 da tarde Saindo da loja, indo embora pra casa O sentido é Campinas, vamos que vamos Corredorzinho apertado Lavamos a moto hoje A um Spider, vai Spider-Man Gasolina, gasolina, não podemos esquecer Shit Calma aí tiozão Brode, o 5,99, subiu 10 centavos Saiu arrastando de pneu Boa tarde Beleza meu brother Tranquilo e você Rapaz, tava vendo os vídeos esses dias É mesmo É, tem vários vídeos 50 de pódio Não descia né, hoje eu moro em Dayatuba Eu vou e volto todo dia E aí, beleza moleque Vamos e voltamos todo dia É controle É modo A, modo B Aqui computador de bordo Não uso porra nenhuma E aí, firme É só acelerar e meter macho Ver se tem óleo e água Pneu bom Vai que vai Muita pressura né Né Põe pra morrer o bagulho tio Se não tem graça Aí sim Põe pra morrer o bagul de pneu Encheu Dá pra chegar em casa né Dá pra chegar em casa né Dá Esqueci de pedir pra Roberto ver pastilha né Mas acho que tá boa A última vez que nós olhamos estava Intec razoável Opa Valeu moleque Obrigado meu brother Você também Vamos pôr aqui o dinheiro no bolso da frente né Para não haver perda de dinheiro Que tá foda Hoje o óculos caiu da minha camiseta Moeu na pista O cara passou por cima O óculos de grau Então vamos lá Perdemos aqui 4 minutos Vamos embora Vamos embora Vamos a ele Direção a Campinas Marginal Ó o borrachão ali no meio da pista Se você sai acelerando ali Pombinha Pombinha Catali já era Calor Calor hein Hoje show da Hungria Acho que Iramos Iremos Iremos Toma aí tio Nem pra esquerda Nem pra direita Deixa nós passar Morrendo de fome tio Falar a verdade Papelão hein Papelão também Se você dá uma aceleradinha a mais Ali titio Movimento estranho Várias pessoas andando pra lá e pra cá Ixi Calma aí Tá sem freio ainda Da lavagem É Agora que tá voltando Calma aí tio Esse é o nosso caminho diário Muito obrigado por Assistir os meus vídeos Comentarem Muito obrigado mesmo Opa Calma aí tio Sem seta Sem nada Calma aí Todo mundo querendo entrar pra esquerda Vários buracos Vários bueiros Uau Uau Complicado Se os ônibus Seta Ligando pra esquerda E vambora Pilotagem não é para ser seguida É uma pilotagem bem arriscada Toma aí titio Então vocês não devem fazer esse tipo de manobra É uma final carregada São Paulo não existe mais hora Não existe mais dia Né E vamos já lá Ela tava na nossa frente Com a nossa planta com gasolina Olha lá Olha lá Ele vê a pista da direita Ele já quer sair tio Fazer o que? É Complicators Calor hein tio Calor Calor E aí filhote E aí filhote É aí filhote Calor Ó Calor Ah, ah, ah Deixa aí rapaziada, vamos ficando por aqui Mais um vídeo da nossa rotina Voltando para casa Qualquer novidade na estrada Acionaremos a câmera, beleza? Olha o cara Vai Aí já se atropelaram um cara desse Tá fodido, tio Então é isso aí Sexta marcha, vamos embora Vamos mais um pouquinho até aqui na frente Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo